Olá, olá preciosas do canal! Hoje eu estou aqui na Veia Azevedo com as minhas preciosas Jaque e a Miss Wiley e hoje vamos apresentar novidade, lançamento aqui, toda luz. De quanto é essa aí, Jaque? R$12,99. Olha só, nossa peça linda, fabricação própria. Estamos aqui no Shopping Albraz, a loja 568 box, hein? Olha aí, nossa blusinha, toda comprida a parte de trás. Olha a Bertinha na lateral. Mostra a lateral, Jaque, olha que linda! E ainda bem fechadinha na frente, tá meninas? Vestilag. É uma vestilag. Também bonita. Vamos ter tie-dye também, né? Olha que lindo. Vamos ter esse modelo aqui, tie-dye, apenas R$12,99. Várias cores, né? Isso. E a nossa Miss, Miss também tá com aquela blusinha linda. Maravilhosa. É aquela transpassada e com pico. Olha que linda, meninas. Linda, linda. Várias cores pra vocês também. Essa tá de quanto linda? R$13,00, meninas. Olha, também R$12,99, né? Isso. Vamos pra cá. Várias cores. Isso, tem no tie-dye também. Tá super linda as cores dela. Vamos ter no tie-dye apenas R$12,99. R$12,99. Fabricação própria. Envia pra todo o Brasil, Miss? Sim, a partir de R$150,00. Olha, a partir de R$150,00 tem compras. Variadas, né? Peças variadas. Pode ter peças variadas. Pode ter com o correio também. Ok, entrega no ônibus e no correio. Olha, fora o funcionamento. Agora mudou o horário. A gente tá aberto das 5h às 2h, de segunda a sexta, e de sábado das 5h a 1h. Porque aceita cartão. Sim, aceitamos cartão também. Bacana. Vamos pra novos produtos também. Aqui na V Azevedo é tudo top, hein? Olha só, meus amores. Estou aqui na V Azevedo. Temos esses dois buscos do telefone pra atendimento do WhatsApp. Guão Rodrigo dos Santos, 9 e 1 Shopping Price. Box 568. Eu só aprecio. Vários modelos aqui na V Azevedo. Olha, Visco Light, de qualidade. Cozinha Transpassada, R$10,00. Olha lá, feito também. Vários modelos, R$10,00. Bye-bye. Manda Loga. Aqui no Solta Brás, Box 568. V Azevedo envia pra todo o Brasil. Olha só o nosso WhatsApp. São dois WhatsApp pra você e pra ir em contato, tá? Lindas peças. Olha, Jack. Vamos apresentar esse bebê. De nada. Transpassado, tie-dye, olha que busco. De quanto, Jack? R$10,00, amiga. Foi apenas R$10,00. Isso. Olha só, meus amores. A Jack já tá naquela Transpassada tie-dye. Lançamento, né, Jack? Isso. Essa tie-dye vai ter várias cores? Sim, tá R$9,99. Olha, R$9,99, menina. É qualidade, ótimo preço pra vocês aqui no Shopping Obray. Tem mais de 10 cores, hein, meninas? Oi, linda. Tá saindo super bem, viu? Bacana. Vem a Miss Live também. Eu gosto do tie-dye. Tie-dye chegando só o lançamento aqui, ó. Essa tá bem luxo. Olha que linda. Que fica em direita, batida, batida, amarrar aqui. Por apenas R$9,99. Linda. Maravilhosa. Olha, essa também é lançamento com várias cores do tie-dye, né? Sim, temos a calça também da Manu Modas. R$25,00. Manu Modas também com a calça, um flash, R$25,00. Vamos, menina. Atendimento aqui top na VAC Vendo, né? Isso. Vem pra ver. Vem que tem. VAC Vendo. É aqui.